e vamos começando mais um vídeo gente e bora subir agora lá para porteira para esperar o ônibus o ônibus já passou para lá gente bora né Vitória animada tá tchau tchau todo mundo segundou por aqui hein bora animação total né Vitória a Mel ali querendo vir pode ficar aí Dona Mel e hoje e hoje ainda tem que ir lá em Varjão vou lá lá nos Correios buscar um cartão lá gente mas é rapidinho também vai no pé volta no outro né mostrar para vocês como é que tá o dia hoje lindo como sempre né gente tá o belo e tá lindo esse nascer do sol lindo demais até daqui 5 horas até daqui 5 horas eu desliguei o flash para mostrar para vocês gente tanto que tá bonita né Vitória o ônibus tá vindo gente bora né a mochilinha da Vitória tá aqui ó peguei a água Vitória já lanchou já bateu um pratão de macarrão gente foi logo cedo lá na escola tem lanche eles dão lanche lá tudo direitinho só que ela já já lancha em casa porque demora chegar lá aí às vezes vai não dá tempo né ela prefere lanchar em casa mesmo também que eu trouxe a chave da porteira aqui ó e o buzú já tá quase chegando aqui hein gente já passou para lá 5 minutinhos ele volta e é isso bora começar mais uma semana que essa semana seja abençoada repleta de coisas boas para nós né gente com muita saúde que o resto a gente corre atrás né gente saúde é o mais importante né princesa ai bom que hoje tá fresquinho gente ai tá bom tempinho hoje ela fala que não enrola as bolas e aí 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 E bora meu povo, ó já clareou aqui ó Vamos tomar o café agora As angolas agora que estão acordando Agora que elas estão descendo Elas adoram ir pra cima do telhado Olha lá Ei Jesus Deram o rasante Nossas cadeiras estão ali pra terminar Gente, hoje vamos terminar Compramos os parafusos Bora Bora Bom dia Pingo, bom dia Minho, bom dia Mel Vai tá comendo a raçãozinha ali, de boa Marido já passou até um cafezinho aqui, gente, ó Mais tarde eu vou banhar você Compramos um shampoo pra banhar você Pra você ficar cheiroso Carrega de Angola chegando aí Nossa, tá todo sujo, vai pra lá Agora não Nossa senhora O rolojo foi na carniça Nossa gente, adora carniça Jesus amado Tá podre Aí a gente comprou um shampoo E a gente vai banhar ele Banhar ele e a Mel A minha tomou banhão Cafézinho Marido tá bom, gente, ó As angolas A minha tomou banhão Uma orquestra logo cedo Tá faltando agora Não tá todo mundo aqui não Olha o Zezé, gente, que bonitinho Então vamos se arrumar aqui pra gente Lá na cidade, né Dar uma melhorada na cara aqui Soltar o cabelo Agora roupa eu vou Eu vou de calça mesmo De moletom Tá meio frio Tá confortável Tá bom Vou trocar só Só de blusa E soltar o cabelo, né Passar um protetor aqui na cara E é isso Bora lá E vamos para a transição de centavos Aqui, hein Look, ok Agora eu vou passar um protetor na cara aqui, né Gente, pra cuidar da cara Pra não ficar Parecendo um maracujazinho de gaveta Passar Eu gosto de passar com cor Que aí esconde As imperfeições, né Tô usando esse aqui, ó Meninas Anasol Meninos também, né, gente Os meninos também tem que se cuidar Mas vamos aproveitar A gente levar o O soprador que tem aqui pra arrumar Estragou O gerador Que não tá ligando Nossa, hoje eu resolvi estragar Todo mundo junto Motosserra Que travou Os bracinhos Ok Rímel, ok Agora vamos passar aqui Nosso batonzinho De cinco reais Que esse aqui é laranja Mas ele deixa a boca rosa Batonzinho da época da minha avó Tem ele de todas as cores Mas tudo fica rosa Tem ele da embalagem azul Tem da embalagem verde Tem da embalagem rosa Cincão Vou pegar a sandália aqui Vai ser uma rasteira Super confortável E uma bolsa Pra levar o celular E o documento Porque não pode sair sem documento Então vamos lá, gente Bora lá em Varjão, hein Rapidinho nós tá lá Já chegamos aqui na cidade, gente Agora vou parar aqui Pra comer um disco Disco bom demais, sério Porque esse saco vazio Não para em pé, hein Bom dia Começa a estar Aqui, gente Aqui é o melhor disco Que eu como aqui, ó Eu vou esperar Vou Tem salgado delicioso aqui também, ó Mas eu gosto É do disco mesmo Eu vou esperar Então vamos comer aqui, né, gente O disco delicioso aqui, ó E aí, amor, tá bom? Hum, delícia Nossa, é bom, né O guaraná aqui, gente É um geladinho de garrafinha Geladinho Deixa eu colocar pra você logo Senão depois vai ficar sem Agora eu bebo tudo É, claro, hein Nossa, é muito bom Fecha 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 de carne moída Ó Passa pra deixar o soprador Soprador e o... Esse aqui não deixei de você dar uma olhada, ele tá ligando normal. Esse soprador aí é uma novela. Eu vou trazer o... Não, novela é o gerador, né? Ah, o gerador também. Soprador, tadinha, só terremoto, né? Eventou o batidão. E eu já passei lá nos correios, gente, busquei o cartão. E agora eu parei aqui pra mostrar pra vocês aqui as nossas belezas naturais da nossa região aqui, ó. Tá escutando o barulhinho da água? Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é a ponte do Salobro, gente. Pensa num lugarzinho bom. Pra vir aqui, dá até pra assar uma carninha, fazer um almoço aqui. Descer com cuidado aqui pra eu não escorregar. Porque eu não tô com um sapato muito apropriado pra descer aqui, hein? Olha só, gente. Tem até uma trempinha aqui. O pessoal vem direto pra cá é assar carne, tomar uma geladinha. Delícia. Bom de vir tirar as fotos aqui também, né? Nossa, muito bonito aqui. Lindo demais. Nós já chegamos em casa, gente. Agora vamos terminar aqui de arrumar as cadeiras, né? Compramos aqui os parafusos pra reforçar elas. E vamos terminar esse negócio, né? O solzinho já abriu. Já tá mais quente. Colocando os parafusos extras, gente. Pra reforçar essa cadeira, né? Porque esses treinos de hoje em dia não valem nada. Tá tudo bambu. Aê! É um talo. Agora foi. Cadê volta mais um? Esse grandinho já deu aí, ó. Ficou bom. Vamos ver se prestou. Firme tá. Aê! Provado. Serviço. Marceneiro. Ficou boa. O pessoal não vai... Não vai ser, né? É um tempo. É. Vamos pra próxima agora, gente. Esse aqui eu não pus do pauzinho pro outro. Esse aqui, né? Eu vou tentar... Certo e ceno. Já terminamos de montar as cadeiras, gente. Agora eu só tô passando uma escovinha aqui. Pra poder tirar a poeira. E aí já está pronto. Um, ó. Serviço. Vamos lá. E vocês? A Vitória já está chegando da escola, gente. Vou ajeitar o almoço ali. Nossa, mas vocês estão grandes, hein? Meu Deus do céu. Estão enormes. Onde vocês vão? Você acha bonitinho demais o andadinho deles? E já vamos providenciando o nosso almoço aqui, hein, gente? Já refoguei o feijão. O almoço hoje vai sair atrasado, hein? Vou fritar um frango também. Fazer um arroz. Com a saladinha. E é isso. O feijão nunca vai estar a balançar o nosso feijão aqui. Tá bom. Vamos lá. Tampar aqui. As angolas, gente, dá um passeio e foi embora já, ué. Gente, eu gosto de feijão cozido no dia, sabe? Tem gente que pergunta, ah, por que você não congela o feijão? Cozinha o feijão pela semana inteira e congela, né? Assim, eu não sou muito fã de feijão congelado, sabe? Eu gosto do feijão no dia. Lá da minha avó, ela faz de um jeito que... Eu não sei o jeito que ela faz. Eu não entendo. Com o feijão e não perde. Ela cozinha, acho que um saco de feijão. Lá consome muito feijão preto. Não, o feijão da minha avó, gente. Nossa, não tem melhor no mundo. Eu nunca comi um feijão bom que nem aquele. Eu nunca consegui fazer igual também. E aí, ela cozinha o feijão. Fica com aquele caldão bem grosso. E aí, ela tem um... Um balde. Um balde de alumínio com tampa. Aí, ela coloca o feijão sem tempero, sem nada. O feijão sem tempero, sem nada. E aí, ela coloca o feijão dentro desse latãozinho. Deixa esfriar bem frio. E depois, ela guarda na geladeira. Na parte de baixo mesmo. O feijão fica limpo. E aí, ela... Todo dia que ela vai fazer, né? No almoço, na janta. Aí, ela pega a colher. Ela fala que o segredo tá na colher. Ela nunca coloca a colher suja lá. Ela coloca a colher limpinha. Pega o feijão. O tanto que quer e refoga. E o feijão fica lá uns quatro dias. Acho que cinco. Embaixo. Na geladeira, ele não perde. Eu não sei como é que ela faz. O que ela faz. O que ela coloca. E a Vitória já até chegou da escola, gente. Oi, gente. E olha só quem ganhou roupa nova. Não. Mostra aí os looks da Minnie. A gente só comprou duas. Essa vez. É. A gente comprou essa de melancia. Ela ficou gracinha. E esse vestidinho, gente. De princesa. Que profura. Prova, vou provar. O Pingo nem gosta de roupa. É o Pingo? É. O Pingo não gosta de roupa, não. E a mel. A mel eu nem comprei. Porque vive rolando na terra. A gente já tá em fase de crescimento. Nem coleira eles gostam. É. Nem coleira eles gostam. A Minnie gosta. A Minnie gosta. A Minnie é lady. A Minnie é lady. A Minnie, ela fica dentro de casa, dormindo no cantinho. Eu tenho um cantinho no cantinho. É. É. Eles gostam de deitar na bosta da vaca. Olha lá. Né? É isso que elas gostam. Ah, beijinho. Ai, ela me deu um beijinho nessa vida. Que linda, gente. Olha isso. O look dela. O pequeno. Não, mas é assim mesmo. Olha aqui a barriguinha. Gente, ficou assim. Ficou linda, Vitória. Agora vamos provar de melancia? Vamos. Gente, de melancia também deve ficar lindo. Não, não é pra carregar. Mel. Mel e Pingo. É. Esses dias você vestiu uma... Esses dias ela tinha uma roupinha de dormir quentinha, que só o Pingo saiu... Eu fiz uma, você lembra? É, você fez também. Aí o Pingo pegou a Minnie pela roupa e saiu carregando com roupa e cachorro e tudo junto. Minha menina bonita. Olha, essa é a menina. É, Pingo. A de melancia. Então a gente guarda ela dentro e ela não dorme de roupinha. É. Porque se ela dormir, o Pingo acaba com elas. Ela dorme sempre. Só que quando tiver muito, muito frio, aí a gente coloca ela... Coloca roupinha nela. Ela deita dentro de casa. É, adorme lá dentro de casa. E coloca a roupinha. Minha menina, coça, linda. Fala oi pro pessoal do canal. Fala, fala oi, pessoal, tudo bem? Essa daqui, gente, eu gosto mais... Eu gostei mais da de melancia. Eu também, achei linda. Por causa que parece ser mais fresquinha. É. Olha aí, gente. Ficou linda, Vitória? Ela tá amando, olha a cara dela. Ah, tá. A cara dela de alegria. Nossa, que felicidade. Tô amando de alegria. Contagiante. Contagiante a alegria dela. Deixa... E o almoço agora em assai, gente. Eu tô fritando aqui o frango. Gordei bem fritinho. O feijão já está pronto. E temos aqui também arroz. E eu coloquei brocos por cima, assim, ó. Delícia. Vamos pegar o meu arroz aqui. E... Fazendo troco arroz, né? Tô sempre tico. Uhum. Olha o tanto de arroz. Ah, que delicente. Franguinho. Tem isso que não tem macarrão? Ah, é. Tem macarrão. Tem isso, né? Isso aí, entendeu? Eu sei lá. A Vitória, comer o macarrão ouro cedo antes de ir pra escola. Tem macarrão lá na escola. Não tem macarrão. Não é noite, né? Comer hoje cedo. Eu vou fazer minhas fotos. Quando eu vou falar o café, eu acho que pode... Eu já vou esquentar na janta, na carrada. Pode esquentar. Então vamos almoçar, né, gente? Vitória tá varada de fome. Tá, Vitória? Uhum. Franguinho frito aqui, ó. Tudo de bom. Toda vez que eu posto o vídeo da comida, tem... Vocês comentam, nossa, mas você não postou comendo. Então tá. Vamos comer aqui, então. Pra vocês verem. Você já comeu o brócolis tudo? Eu, eu, eu. Eu, eu. Eu, eu. Ah, é pra comer só um pouquinho de brócolis, tá? Não é pra comer muito, não. Só um pouquinho, Vitória. Já tem tempo, dá pra ter compromisso, né? Tem umas mães. Tem a mãe da Sabrina, que tá por aí. Logo, logo, volta pra Portugal. Aí ela vai dar uma passeada. Daquele modelo. Uhum. Hum, você tá querendo pegar meu brócolis? Eu, não. Mas, gente... Hum.